Um coctel leve e refrescante e perfeito para dias mais quentes. Essa aqui é a saqueirinha de lixia que eu vou te ensinar agora como você elaborar. Começamos nossa receita com umas 7 lixias já descascadas e sem caroço e com um macerador amassamos bem. Amassa aí pra valer. Amassou bem, agora a gente vai colocar xarope de açúcar, 20 ml. Ou se você não tiver xarope de açúcar, umas 2 colheres de chá de açúcar cristal dentro. Para deixar um coctel bem leve, a gente vai utilizar saque. Mas se você quiser pode utilizar perfeitamente vodka ou cachaça. Quanto? 60 ml de saque. Adicionamos poucas pedras de gelo em nossa coctelera e já podemos ir pro shake. Bem leve, tá? Por quê? Porque a gente não quer diluir muito e aguar nossa bebida. Então, rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá pronto. Passamos nossa mistura pra um copo baixo. Colocamos pedra de gelo picado por cima. Não se esqueça de me acompanhar pra ter sempre boas dicas de coctelaria. Beba menos, beba melhor. Saúde!